Amizade, diversão e alegria. Assim foi mais uma confraternização de final de ano com a tradicional pelada. Enquadra o Confresa Esporte Clube do amigo locutor Vaglondiniz e os arqueiros do time do Pirulito. Agora, iniciado o jogo, a amizade deu espaço a uma partida pegada, dividida e com muitos gols. Final 5x5. Um jogo bom, marcamos aqui com o time do Pirulito, que é um cara referenciado do futebol da Confresa, que já representou a gente lá no estádio de Goiás. E hoje nós estamos recebendo o Aragona, que foi vice-artilheiro do campeonato goiano, está aqui, veio para brincar o Gesil para o Confresa Esporte Clube. E nós tínhamos feito uma aposta, uma aposta, uma escolha, que nós vamos estar passando para você, Leandro, 50 reais, o jogo festa aqui, para você passar para o Natal Solidário da RNA. Vamos te entregar aí, você comprar um brinde aí, uma cesta, e dizer que foi bom, o futebol traz amizade, e essa amizade nós temos que compartilhar ela com os companheiros, final de ano. E você fez grandes defesas aí, segurou esse 5x5. Dentro do campo, o futebol foi pegado, né, cara, a potência do meio de campo, bom, igual o do Neguinho respeitado, o Aragona vindo de fora. E quero aproveitar a oportunidade e agradecer o Vaglond, que nós temos uma amizade à parte, dependendo de futebol. E agradecer os amigos meus, né, o doutor, os caras que vêm aí, companheiros guerreiros, né, lutemos, nosso time é inferior, né, cara, nós fomos guerreiros até o final, cara. Uma partida poderia ser de qualquer competição. Ah, igualmente, cara, o jogo foi racha, marcação aí. O time de Confresa teve ainda um grande reforço para a equipe, o atleta Aragón. Sim, sim, né, na realidade minha pré-temporada só é 15 dias, né. Logo dia 3 de janeiro eu tenho que ir para Pernambuco. Disputar o campeonato pernambucano, mas eu tenho um carinho muito grande por Confresa e pelos meus amigos, o Vaglond aqui também, né. Eu estou aqui fazendo essa pré-temporada, brincando com os amigos, né, que é o que vale a pena, né. Fizemos uma partida aí contra o time do amigo Pirulito também, que é um cara que eu gosto muito. E o bom da vida é isso, né, você ter amigo e poder voltar e estar as portas abertas para voltar para onde a gente começou. Dia 3 de janeiro você vai para Pernambuco disputar o campeonato pernambucano, qual clube? É, na realidade eu vou disputar pelo time que subiu agora esse ano, né, União dos Palmares. É um time que está começando, diz que o investimento é muito bom e me convocaram para fazer parte do elenco deles. Eu estou muito feliz, cara. Levo o time, o nome de Confresa também, que há 10 anos eu saí daqui, mas eu sou de Confresa. Estou em disputar o campeonato pernambucano por União dos Palmares, primeiro ano dele na elite, né. Mas vou muito feliz, cara, muito feliz. Em 2012 você fechou como vice-artilheiro do Campeonato Goiano? Sim, sim, eu fechei com vice-artilheiro do Campeonato Goiano, com 7 gols, estava jogando pelo Morrinhos. 7 gols, o artilheiro foi Ale Menezes do Cristalina, que fechou com 9, né. Mas eles não foram campeão, a gente recebeu o primo quase junto, porque para a gente, né, foi bom, foi bom, cara. 8 gols, o artilheiro foi bom. 8 gols, o artilheiro foi bom. 8 gols, o artilheiro foi bom. Zéada